Quando eu preciso Não me esqueceu Vai me ajudar Companheiro, melhor amigo Deus verdadeiro, maior amigo Maravilhoso Jesus Leão de Judá Esse Deus é tremendo Forte não falha Pra salvar o homem Entra até em fornalha É poderoso Manda um anjo Pra me guardar Não, não tem tempestade Que Ele me acalme Ele na bonança Alegra a minha alma Desceu lá da glória Ele é vitória Só por me amar Se tu precisas Chame por Ele Ele te ouve Te atende É fiel Manda anjos Pra te guardar E o que Ele é? Companheiro, melhor amigo Não está só Vai com você Seu nome é Jesus Tomo da vida Leão de Judá Esse Deus é tremendo Esse Deus é tremendo É forte não falha Pra salvar o homem Entra até em fornalha É poderoso É poderoso Andou um anjo Pra me guardar Não, não tem tempestade Que Ele me acalme Ele na bonança Alegra a minha alma Alegra a minha alma Alegra a minha alma Desceu lá da glória E deu vitória Socorro Me amar Esse Deus é tremendo É forte não falha Pra salvar o homem Entra até em fornalha É poderoso Entra até em fornalha E deu vitória E deu vitória E deu vitória E deu vitória Só por me amar Só por me amar